Não esquece de se inscrever aqui no meu canal e já deixa aquele like aqui pra mim, porque isso me ajuda muito, pessoal. Oi, oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje vou fazer uma personalização maravilhosa e ainda ensinando e mostrando pra vocês como a gente pode transformar o nosso Android em iPhone. Então vamos ter tela de bloqueio de iPhone, tela inicial de iPhone e biblioteca de aplicativos de iPhone no nosso Android. E lembrando que vocês não precisam ter um celular igual o meu pra dar certo essa personalização inteira. Já tô com o meu Samsung Galaxy A32 modelinho 4G em mãos, ele é maravilhoso, né? Vou colocar essa capinha aqui que vai combinar também com a nossa Perso. Lembrando que já tem vídeo de tour pelas minhas capinhas aqui pra vocês saberem de onde são as minhas capinhas. E a minha telinha de bloqueio está assim, tá bem atualizado com o Android 13, então esse relógio, essas cores aqui e até esses ícones aqui debaixo é tudo de acordo com o Android 13, tá gente? E a minha telinha inicial está assim, tá com a última personalização que eu fiz aqui no canal. Na verdade, eu fiz 4 personalizações em comemoração aos 50 mil inscritos aqui do canal e essa aqui foi a última. Eu achei muito lindinha e deixei no meu celular. A primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer movimento de pinça pra quem tem Samsung, tá gente? E pressionar aqui em papel de parede e estilo. Paleta de cores. E cuidem pra essa opção aqui de aplicar a paleta de cores aos ícones estarem desativadas, tá? Senão não vai dar certo pra nossa launcher. E aí vocês têm que estar com os ícones padrão pelo menos, tá? Pode aplicar tema, só que os ícones têm que ser do tema padrão, beleza? Próximo passo que eu vou fazer é vir aqui na Play Store e baixar a telinha de bloqueio inspirada no iPhone. E pesquisando Lockscreen iOS 16, nós vamos encontrar vários aplicativos incríveis pro nosso Android. E pra hoje eu quero esse aplicativo aqui. Eu vou baixar e instalar junto com vocês. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo separado somente sobre esse aplicativo. Aplicativo baixado, não demora nada. Vou pressionar em abrir por aqui mesmo. Permitir. Configurações. E se aparecer essa opção aqui pra vocês, é só procurar por Lockscreen iOS 16 e ativar. Voltar. Voltar. E aqui tá falando pra desabilitar do próprio sistema, por enquanto eu não vou querer. O aplicativo é assim pra quem não conhece. Tem algumas opções prontas aqui só pra gente saber como é que funciona. Essa primeira opção aqui é pra habilitar essa telinha de bloqueio. Essa segunda é pra senha. É só ativar, tá gente? E selecionar uma senha que já vai ficar a senha aí pra vocês. Eu por enquanto também não vou querer. Aqui é pra desabilitar do próprio sistema. Aqui é pra ativar as notificações. Eu quero as notificações. Então é só pressionar em configurações. E permitir Lockscreen iOS 16. Pressiona em permitir. É um aplicativo totalmente verificado lá da Play Store. Então não tem problema nenhum, tá gente? Nessa última aqui, a gente pode ativar. Pra quando estiverem nos ligando, não vai aparecer a telinha de bloqueio e sim a chamada. Pressionando nesse maisinho aqui. Pode ter alguma propaganda, mas é totalmente normal por ser um aplicativo gratuito. E somente enquanto estamos configurando, tá? Aqui vai aparecer as opções dos wallpapers. São todos incríveis em HD do próprio aplicativo. E aqui em fotos, permitir. A gente pode selecionar uma fotinho da nossa própria galeria. Olha só que incrível essa fotinho que eu selecionei. Pressionando aqui no relógio, a gente pode selecionar as fontes da nossa preferência. Eu acho incrível essa aqui. Pressionando aqui na data, a gente também pode editar bem de acordo com o iOS 16. E aqui nesse maisinho, a gente pode estar adicionando widgets na nossa telinha de bloqueio também. É uma opção muito maravilhosa. Pra quem gosta da interface do iPhone. Ou até mesmo pra quem gosta de alguma coisa diferente no celular. E lembrando que aqui no relógio, vocês podem estar trocando a cor. Olha só. E a novidade também nesse aplicativo. Agora muda o relógio, a data e também os widgets. Tudo da mesma cor. Eu achei sensacional. Se vocês quiserem outra cor, é só vir aqui nessa última opção e selecionar aqui de acordo com a preferência de vocês. Feito isso, gente, é só pressionar em adicionar. E lembrando que pra ativar essa opção aí que a gente fez, tem que estar essa opção verdinha, tá? No caso, a gente acabou de selecionar o que nós fizemos. E agora, pra desativar a tela de bloqueio dupla, pra quem tem Samsung, é só vir aqui nas configurações do celular. Tela de bloqueio. Tipo de bloqueio de tela. E seleciona nenhum. Lembrando que se vocês colocarem em nenhum, a digital, reconhecimento facial e PIN, vai sair da telinha de bloqueio de vocês. E pra refazer, é só ir lá novamente e refazer. E lembrando também que se vocês não quiserem mais essa telinha de bloqueio, é só vir aqui na Play Store e pressionar em desinstalar, que volta a ser como era antes, tá, gente? Pra nossa telinha inicial, vamos procurar aqui na Play Store por iOS Launcher. Vão aparecer várias opções aí também pra nossa telinha inicial. E hoje eu vou escolher esse aplicativo aqui. Também vou instalar junto com vocês. Pra mim, esse aplicativo é o melhor, ele é muito completo e é muito fácil de configurar. E aplicativo baixado também não demora nada. Se vocês não quiserem mais, é só pressionar em desinstalar também, tá, gente? Vou pressionar em abrir. A interface do aplicativo é assim, é totalmente em português, então é mais fácil de configurar. A primeira coisinha que eu gosto de fazer é vir aqui em esquema e aumentar o tamanho dos ícones. Mas isso é totalmente opcional. Aqui em modo escuro, as pastinhas e a partezinha de baixo fica escura. E aqui em estilo do iPhone 8, aquela barrinha fica embaixo retinha, tá? Não fica arredondada que nem nos iPhones mais atuais. Voltando aqui, saí do aplicativo e vou procurar por ele aqui. Nessa opção aqui de crachás de notificação, eu vou estar ativando iOS Launcher pra quando tiver notificações ficar nos meus ícones. Vou pressionar em permitir e pressionar em voltar. E agora é só vir aqui em make, dar um ok e selecionar iOS Launcher pra ser a nossa telinha inicial. Caso não queira mais e não queira excluir o aplicativo, é só vir aqui nessa opção e selecionar tela inicial da One UI, que é do celular de vocês, tá, gente? E prontinho, Launcher aplicada. Olhem só que perfeição. Tem tudo, né, gente? A biblioteca de aplicativos, os ícones, tudo muito bonitinho, tudo muito perfeito. Os ícones são exatamente iguais ao iPhone e a gente pode estar personalizando tudo do nosso jeitinho. E aqui também tem essa parte que é bem parecida com o do iPhone, muito incrível, né, gente? Pra mover os ícones, é só ficar pressionando em cima de qualquer ícone, pressionar em editar tela inicial. Os ícones vão ficar balançando igual no iPhone e aí vocês podem estar posicionando esses ícones onde vocês quiserem. Inclusive, fazendo pastinhas ou até mesmo tirando os ícones das pastinhas, vocês podem personalizar do jeitinho de vocês. Caso não queiram mais editar, é só dar um clique aqui fora que para de balançar os ícones. Eu vou posicionar os meus ícones de acordo com a minha preferência. E prontinho, gente, já organizei os meus ícones de acordo com a minha preferência. Essa página aqui já deixei bem organizada também em pastinhas. E agora eu vou vir aqui na galeria para a gente selecionar a imagem de fundo. É só pressionar em definir na telinha inicial normalmente, tá, gente? Pode ser assim mesmo. Olhem só que gracinha que vai ficar. Para a gente personalizar os nossos ícones, também precisamos vir aqui na launcher, alterar ícone. Aqui são todos os aplicativos que a gente tem e pode estar personalizando. Eu vou começar aqui com os contatos. É só pressionar nesse pincelzinho, minhas fotos. Selecionei essa fotinho. Olha só que gracinha, gente. Eu vou deixar tudo lá no meu Pinterest. Já já mostro a pastinha para vocês. Vou dar um ok. E tá prontinho. O ícone já está mudado. Agora é só fazer esse mesmo passo a passo com todos os ícones que vocês querem personalizar. E agora eu já vou estar renomeando eles. Também precisamos ir lá na launcher. Mude o nome. E aqui, gente, eu vou fazer uma coisinha diferente. Por exemplo, eu quero mudar da calculadora. É só pressionar assim. Vou apagar todo o nomezinho dela. E eu vou utilizar esse aplicativo aqui, ó. É o teclado fontes. Ele é muito incrível. Tem vários símbolos, emojis e fontes diferentes. É só assistir o anúncio que vai liberar todas as fontes para vocês. Vou dar um espaço e utilizar esses símbolos. Eu achei uma gracinha quando eu vi na inspiração. Só dar um ok e prontinho. Vou fazer isso com todos os ícones que eu quero lá na minha telinha inicial. Todos os ícones já estão renomeados. E aí é só sair do aplicativo que ele vai atualizar todos os nomes. Olha só que incrível que tá ficando, gente. Agora o próximo passo é adicionar os nossos widgets. Eu vou ficar pressionando em cima da telinha. Pressionar aqui nesse maisinho. E aqui vão carregar todos os widgets que a gente tem. Pode demorar um pouquinho, mas é totalmente normal. Essa opção aqui mesmo eu vou jogar pra minha telinha inicial. E selecionar essa imagem fofinha. Olha só que gracinha que vai ficar. Vou dar um ok e tá prontinho. Vou fazer a outra imagem do mesmo jeitinho, tá gente? Quase tudo pronto. E agora eu só vou adicionar o meu widget médio. Eu vou ficar pressionando na telinha inicial também. Pressionar aqui no maisinho. E vou pesquisar pelo Widiotopia. É esse aplicativo aqui. A gente baixa ele totalmente gratuito lá na Play Store. E a gente tem que baixar ele primeiro pra depois aplicar a launcher. Senão não vai aparecer essas opções aqui. Essa opção mesmo eu vou jogar pra minha telinha inicial. Dar um clique aqui fora. E dar um clique aqui. E vou adicionar esse widget lindo, maravilhoso. Que eu mesmo fiz. E vou deixar o link dele pronto aqui na descrição pra quem quiser utilizar. O widget prontinho. Vou dar um clique em cima dele. Ficar pressionando, né? Pressionar em editar tela inicial. Pressionar em cima dele novamente. E redimensionar pros ladinhos. Pressionando em feito ou dando um clique aqui fora. Ele já vai parar de selecionar. Caso vocês queiram renomear esses widgets pra utilizar com outro wallpaper. É só ficar pressionando em cima do widget. E pressionar em editar. Aí vocês podem tá colocando o nomezinho da preferência de vocês. Já estou com o meu Android aqui todo personalizado. E olhem só essa telinha de bloqueio. Gente, é uma perfeição sem fim, né? Olhem só esses detalhes. O relógio, os widgets. Tudo muito perfeito. E esse wallpaper também é muito incrível. Aqui vocês podem ver que fica as notificações, né? Caso vocês não queiram, é só pressionar em limpar. E ele vai ficar uma gracinha. E se a gente ficar pressionando em cima aí da telinha de bloqueio. Vai ter as opções igual do iPhone. Pra gente tá selecionando ou até personalizando. E aqui, gente, eu trouxe o meu iPhone 12 pra gente tá testando e comparando essas personalizações. Os dois estão com essas capinhas maravilhosas. São bem parecidas, né, gente? E olhem só essas telinhas de bloqueios. Eu achei que ficou bem parecido. Bem sensacional, né, gente? Vou chegar mais de pertinho pra que vocês possam ver melhor. A fonte bem parecida e também da mesma cor. E ainda com esses widgets, aí, gente, ficou muito perfeito, né? E arrastando pra cima aqui no Android. Olhem só que perfeição essa telinha inicial. Gente, eu tô apaixonadinha real. É muita perfeição pra uma perça só, né? Olhem só esses detalhes. Ficou tudo muito lindo. Eu amei esses ícones, assim, bem charmosos, né, gente? E ainda com esses nomezinhos aí muito incríveis. A primeira página ficou assim, bem sensacional também, bem simples e bem básica. A segunda página ficou assim, né, que eu já havia mostrado pra vocês. E aqui nós temos a biblioteca de aplicativos. Que se a gente colocar no modo escuro lá na launcher, aqui vai ficar escuro também. E olhem só essas telinhas iniciais bem parecidas, né? Eu coloquei a mesma personalização pra vocês verem que realmente fica igual. Fica muito lindo. E aqui eu adicionei os aplicativos que eu mais utilizo, tá? Ficou sensacional, né, gente? E aqui a biblioteca de aplicativo dos dois telefones. Fica bem parecido também. Eu acho incrível esses aplicativos. E se vocês quiserem encontrar essas imagens que eu utilizei aqui no vídeo de hoje, vão estar todas aqui no meu Pinterest. Esse aqui é o meu perfil. Vou deixar o link aqui na descrição e já aproveita pra me seguir lá também. E é só vir aqui em salvos e procurar por essa paixinha de perço branca aura. Vão estar todos os elementos que eu utilizei aqui. Olha só, gente. É cada elemento lindinho. Uma coisinha mais linda do que a outra. E aqui tá a nossa inspiração, tá, gente? Eu me inspirei nessa personalização aqui. E eu achei que ficou bem parecida e uma gracinha, né? Bom, gente, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu simplesmente amei tudo. Beijinhos e até o próximo vídeo.